Aaaaaah! Música 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 Oi! Boa tarde, eu tenho poupança nesse banco e eu gostaria de fazer uma retirada Oi? O meu nome? Meu nome é Dianani Pereira Oi, boa tarde Eu tenho uma poupança nesse banco e eu gostaria de fazer uma retirada Oi? Oi, meu nome? Dianani Pereira Dianani Pereira Perfeito Poxa, por favor Agora para Para Então peça em nome de Jesus Para Pelo sangue de Jesus tem poder Porque isso não é mole Poxa, por favor Agora para Para Então peça em nome de Jesus Para Pelo sangue de Jesus tem poder Porque Porque isso não é mole Pelo Pelo sangue de Jesus 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 Pelo sangue de Jesus